Tá tentando fazer perigo. Oi, Arua. Vamos lá, mãe? Rapidinho? Enquanto a Arua ainda tem paciência? Então vamos lá. Vem aqui do lado da mãe. Você vai passando as fotos com a mãe? Oi. Hoje a gente tá aqui no canal. Pode ir falando. Oi, a gente tá aqui no canal hoje porque a gente está de volta então hoje a gente vai mostrar tudo sobre fraldas, né mãe? É, nós vamos mostrar o passo a passo de como a gente lava as fraldas aqui em casa, né mãe? É. Então a gente separa as... vamos pôr as roupas aqui que depois a gente lava as roupas separadas, né? Mãe, tem que ter no meu olho? O que tem no teu olho? Olho. Não tem nada, não coloque então a mão, se tá doendo. Não coloque a mão, tá bom? Deixa eu ver. Não tem nada. Eu não posso ir aqui em casa, mas quanto mais você coloca a mão, mais sentada fica. Você quer ficar do lado da irmã? Não. Então não fica passando a mão, tá bom? Tem certeza? Tem certeza? Então tá. Deixa a mãe falar então. Pode ser? Ah, vamos nessa. Pega aí, já falou tudo que tinha que falar. Vai me passando as fraldas. Então é assim, a gente só separa os absorventes ou os contornos das fraldas e vai colocando na máquina pra lavar, tá? Aí a mãe vai me passando e eu vou vendo, tá bom mãe? Porque assim, como o cocô, depois que a criança já é introduzido a alimentação, o cocô fica durinho. E eu tenho um vapor de cocô. Cocofobia. Então, logo depois que limpa, a gente pega o cocô e joga no lixo. Na verdade, por enquanto a gente tá jogando no lixo porque a gente tá usando os liners biodegradáveis porque ele tá sendo introduzido ainda na alimentação. Então o cocô dele ainda tá meio pastoso, né? Mas daqui a pouco, quando ele tiver só na alimentação, o cocô vai tá bem duro e daí a gente vai conseguir jogar direto na privada, tá bom? Então uma dica, se você tiver pra introduzir a alimentação, é essa. Use o liner, tá? Tá. E quando a criança tá só na amamentação, o cocô é uma melequinha, assim, é bem fácil de tirar. Hoje eu abri essa pra você, tá mãe? E esses paninhos... Espere um pouquinho, amor, vai passando devagar, tá? Esses paninhos aqui que são... De limpeza, os que tiverem com o resto de cocô, eu coloco dentro de um balde que depois eu dou uma enxaguada, tá? Espere um pouquinho, né? É uma fralda, mas ela vem com pano grande, por isso que eu abri ela, porque ela é de xixi, tá? Tá bom. Não, cheira! Vai ficar cheirando fralda, doido. Às vezes na pressa a gente acaba deixando o cocô aqui dentro, até porque a gente tá se acostumando com essa ideia de ter cocô e tal. Então eu deixo uma sacolinha pequenininha ali, quando acontece, eu já jogo o cocô ali. O que cheira mal mesmo é mais o xixi, o cocô ali não fica com tanto cheiro, assim. Esse é o xixi. Depois que a gente põe as fraldas ali, o que a gente faz? Olha, geralmente eu uso aqui com dois absorventes, cada fralda. As vezes quando é um absorvente bem grosso, a gente é um bom só. E essas fraldas cremer também eu dobro ela e uso também como absorvente, é ótimo pra absorver. Mãe, tem dois panos ali dentro, ó. Os panos eu nem pego. Os paninhos umedecidos que são industrializados, quando eles vão ficando velhinhos, eu uso eles como liner também. Nossa, mãe, que o senhor quer levar dois na mão. E algumas vezes ela põe dois paninhos, né mãe? Coloca a caixinha lá pra mãe lá no sol, por favor. A caixa eu sempre coloco ela no sol pra secar e depois eu passo um pano com álcool. Mãe, vamos ligar? Então, ligou. Aí eu deixo ela encher um pouco e daí coloco uma colher de sabão líquido. Só isso, tá? Aí as vezes eu coloco também um pouco de desinfetante. Tá bom? Vamos dar tchau, mãe? Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e entre também no nosso site www.nossacaseviva.com.br E assim é o nosso anil, se você vai gostar. Tá bom? Ainda mais. Vai acabar. Ah, com esses paninhos eu encho, eu coloco eles aqui dentro, encho um... bem pouquinho de água, assim. E aí eu sacudo eles até sair o resíduo de cocô. E como eu tô usando o liner, daí a fralda ela não fica com resíduo de cocô. Fica tudo no liner. Daí eu não preciso fazer nada com as fraldas. Os cocôs eles se desgrudam, então eles ficam tudo na água. É só pegar os panos, jogar a água. Isso é meus panos. E isso, e jogar a água na água. Lavar a bacia. E lavar a... Bacia. E a... Mãe. Não, isso não é à ver o avar só. Mau, mãe. Mava bem, isso, eu tenho a alçambi, porque não me trau, certo tempo, quando eu tenho. Tchau. Agora tchau e se inscreva no canal. Tchau.